José Luís Gaspar, Presidente da Câmara Municipal de Amarante, que esteve presente na sua inauguração na quarta-feira, dia 25, disse à NFM ter gostado da BTL. Olha, eu gostei, gostei, eu fui lá na quarta, na sua inauguração, acho que a região turismo Porto e Norte de Portugal está a fazer um bom trabalho, na divulgação e tentando dar mais corpo a toda a região norte, a importância que a região norte tem estratégica em termos de desenvolvimento do turismo e aprová-lo está do crescendo que tem havido em todos os concelhos da zona norte e nomeadamente Amarante. E acho que estamos a começar, embora isto ainda não é uma aliança perfeita, estamos a começar a dar alguns passos no sentido de criarmos aqui alguma massa crítica. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós que estamos numa região do Tamgui Sousa, estamos a tentar começar a ter aqui pontos de entendimento por forma a darmos, a termos mais músculo. Isto não é fácil, até porque há outras questões de vaidade, enfim, e políticas, enfim. Mas acho que, e a BTL foi um exemplo disso, em que estivemos lá todos como um único corpo. Portanto, isso julgo que serei importante. A participação de Amarante na BTL, Bolsa de Turismo Lisboa, finalizou com um pequeno concerto de um quinteto de metais, levado a efeito por músicos da Orquestra do Norte, sendo apresentadas algumas peças que muito agradaram ao público presente. Amarante na BTL, Bolsa de Turismo Lisboa, finalizou com um pequeno concerto de metais, com um pequeno concerto de metais, com um pequeno concerto de metais, e se dedicarei aos palos que o 대한 temos. Aps. 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 Aplausos Música 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 Música